Bom, e aí a pergunta que eu faço, você toma bastante refrigerante? Tem que ter refria pra acompanhar todas as refeições ou não? Tô ouvindo aqui gente respondendo que só bebe refrigerante nos finais de semana. Parece que é um complemento mesmo, né? Bolo com guaraná, por exemplo, hum, bom, né? Repórter Vivi, o cinegrafista Juninho Mazarim, eles fizeram uma visita a uma fábrica de refrigerante em Guararapes pra mostrar como eles são feitos. A fábrica existe há 60 anos e vai compartilhar com a gente esses segredinhos dessa bebida nas nossas mesas. Vamos lá! Você já parou pra pensar como é feito o refrigerante que você toma aí na sua casa? Pois o Bem na Hora vai invadir uma fábrica de Guararapes pra mostrar passo a passo desse processo e matar todas as curiosidades. Gente, olha só o tamanho da garrafa PET e olha o tamanho que ela fica depois de passar por essa máquina aqui. Que processo que é esse, Daniela? Então esse é o processo que a gente chama de sopro da preforma, né? Do que é a embalagem do refrigerante. Então a gente compra o tubete, que a gente chama de preforma, e aí ele pode, a partir do processo de sopro, virar um frasco de 2 litros, de 3 litros, de 350 ml, até de 250 ml. Depende da gramatura da preforma. Então esse processo é feito na sopradora e no nosso caso ele já é envasado em linha, né? A gente já depois rotula e enche já o frasco com o refrigerante que está sendo fabricado no mesmo ciclo, no mesmo momento. Nós estamos no laboratório da fábrica que é onde começa todo o processo. A Daniela é gerente de vendas e de marketing aqui e vai explicar pra gente. Então é aqui que tudo começa, né? Sim, aqui a gente recebe já o xarope do açúcar como um caramelo, né? Já derretido. E aqui a gente faz a formulação misturando todos os elementos que vão compor o xarope do refrigerante. Então se é um refrigerante de guaraná, por exemplo, nós vamos usar extrato de guaraná, que é natural. E aí ácido cítrico, conservante, né? O corante é um caramelo, que também é natural. Se for um refrigerante de sabores, né? Uva, laranja, limão, aí nós vamos compor a formulação com suco natural de uva, laranja, limão, ácido cítrico, conservante, corante, né? É nessa máquina aqui que acontece toda a mistura, né? Que faz o refrigerante, é isso? Isso, essa é a máquina chamada Carbomix e ela mistura a água que vem do poço artesiano, já passada por um processo de resfriamento, e o xarope do refrigerante, dependendo do sabor que a gente está fabricando, e o CO2, que vem tudo pelo ensinamento, e essa máquina mistura, né? Cinco partes de água para uma parte de xarope e o garfo. E aí vira o refrigerante. Isso, e aí vira o refrigerante cheio de bolinhas, cheio de sabor, que já está dentro da garrafa, tampado e vai para o mercado. É aqui onde começa tudo e já começa aquele cheirinho de refrigerante gostoso, né? Essa é a parte boa. É, uma coisa que lembra de infância, uma coisa que lembra de diversão, de festa, né? Então, a gente, eu inclusive cresci nesse meio aqui, então eu lembro muito da minha infância, quando eu entro aqui, por causa do cheiro, né? Dos aromas. Aqui o processo já está sendo finalizado, né? O refrigerante indo para a garrafa. Isso, o refrigerante já pronto, com tudo dentro, vai passar por essa enxedora, que tem lá 30, 60 biquinhos, despejando o refrigerante na garrafa, depois passa no tampador, que vai colocar a tampa que é de rosca, né? E depois vai só para o empacotamento. E o processo de higienização é muito importante dentro de qualquer fábrica, né? É isso, né? Aqui as garrafas são higienizadas. Sim, apesar do material, né? O frasco descartável ser virgem e nunca foi utilizado, a gente faz um processo de higienização com esse rincer, com água clorada, só para assegurar a não contaminação. Então é só mais um processo para garantir a qualidade. Nós vimos que tem a garrafa PET, que é aquela que é descartável, mas tem também a garrafa de vidro, que é retornável. O processo é praticamente o mesmo? Isso, quando a gente começou, na verdade, há 60 anos atrás, era só o processo de garrafa, né? E a garrafa é um pouquinho mais complexo, porque como ela é retornável, o vidro, ele vem sujo, nós precisamos, então, lavar com o processo demorado, só da cáustica, com alta temperatura, e depois esterilizar essa garrafa, né? Para assegurar a não contaminação. Então é um processo um pouquinho mais complexo, que vai depender de caldeira, de vapor, né? Mas depois o processo de enchimento é o mesmo. O Clóvis, ele que sabe o grande segredo da mistura do refrigerante. E ele está aqui, gente, há 27 anos. É um funcionário bem antigo, né, Clóvis? Isso, sim. Me fala um pouquinho do que você faz aqui. Eu trabalho na parte de derreter açúcar, né? E aqui dentro é o Jaime Tateira, que é o químico, e eu adduo ele aqui na parte do laboratório e derreto o açúcar. Você toma bastante refrigerante? Um pouco, hein? É bom, né? Principalmente nesse calor. Bom, muito bom. Como que é trabalhar numa fábrica de refrigerante? Ah, é muito interessante, né? Eu não sabia muitas coisas como produzia, né? Agora eu sei, né? Agora é diferente, né? As pessoas te perguntam na rua, Ai, como que é? Sempre perguntam, né? Você tem que ir lá para conhecer, né? Só vindo na fábrica para ter uma noção do que a gente faz, né? Toda vez que a gente reúne a família, Toda vez que a gente comemora alguma coisa, Pensa em festa, pensa em criançada, né? Felicidade, a gente tem refrigerante no meio, né? Então, na verdade, a gente trabalha envolvido muito com as festas, né? E com as comemorações, as datas comemorativas, né? Natal, no novo, dia das mães, dia dos pais, Tudo que reúne a família, a gente trabalha muito mais, Porque vai chegar mais refrigerante lá na mesa do consumidor, né? Então a gente está sempre muito envolvido com essas datas comemorativas. Então, para nós, tudo que é festa está ligado ao nosso mundo, né? Nosso ambiente. Tchau, tchau.